Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou dar uma dica pra vocês, muito boa, vou estar fazendo um suco de cenoura com banana, que contém muita vitamina pro corpo, eu vou estar falando pra vocês dos benefícios da cenoura e dos benefícios da banana também. E é muito fácil, muito rápido de fazer e você pode tomar até três vezes por dia, sem problema nenhum, e vou te falar dos ótimos benefícios que traz da sua saúde. E fora que é muito gostoso, então você pode fazer pras crianças, tem muita criança que não gosta de cenoura de jeito nenhum, que você pode fazer com a fruta, a banana, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, desde já, peço a você que ative o sininho, se inscreva no canal, pra toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado pelo YouTube. E eu gostaria muito de saber se você tem o hábito de usar cenoura, de fazer sucos, vitaminas, e de onde também você está me vendo. Você também faz esse tipo de vitamina? Então, agora eu vou trazer vocês aqui de pertinho, pra você ver como faz. Muito fácil, muito prático mesmo de fazer, ó. Então, aqui eu tenho a cenoura, vou descascar e picar em rodelinha, e aqui eu tenho a banana. Estou usando 300 ml de água. E aí E aí E aí Então, gente, ó. A cenoura, o alimento, o alimento é fonte de B-caroteno, um tipo de vitamina A, que é um antioxidante, que protege a superfície dos olhos e contribui para o seu funcionamento. Por isso, o seu consumo regular ajuda a prevenir doenças, como a degeneração muscular, a catarata e a cegueira. Então, a cenoura contém a vitamina A, como já está falando aqui, vocês também podem pesquisar no Google, para vocês saberem melhor, sobre os benefícios da cenoura. A cenoura crua ou cozida. As cenouras são boas para a sua saúde, cruas ou cozidas. Mas, por razão diferente, se você quiser absorver melhor a beta-caroteno, é um precursor da vitamina A. Quais os benefícios das cenouras cruas por dia? Os benefícios da cenoura crua são principais, fortalecer a saúde dos dentes, da boca. Um dos motivos é porque, ao morder a cenoura, ela raspa a placa bacteriana e retira os alimentos particulares presos aos dentes. O benefício da cenoura para a sua pele podem proteger, a cenoura pode proteger a pele dos raios do sol. A beta-caroteno na cenoura é um nutriente amigo da pele, sendo convertido na vitamina A. Dentro do corpo ajuda a preparar os tecidos enquanto também protege a ação da noz. Então, é isso, gente. Vocês podem estar fazendo também a cenoura, é muito boa. Eu faço aqui na minha casa, de vez em quando, suco de cenoura, eu pego meia cenoura, quatro folhas de couve, pego um limão, esse limão taiti, que você encontra nas feiras, no sacolão, e um litro de água e bato o suco, depois você coa naquele ralinho e pode tomar. Então, eu sempre faço aqui para a minha família, para minhas filhas também, adoram. Todo mundo aqui em casa gosta muito. E é ótimo benefício para a sua saúde, evita que você não gripe, que você evite, aumenta a sua imunidade, devido à vitamina C do limão e à vitamina A da cenoura e à vitamina D da couve. Então, é uma dica que eu estou dando aqui para vocês. Ó, os benefícios da banana. Falar para vocês, a banana é rica em potássio, mineral, e é muito importante para todas as nossas células que regulam os batimentos cardíacos e também o funcionamento dos músculos, nervos do corpo, inclusive do coração. Aqui na minha casa não pode faltar banana. Todo mundo aqui gosta de banana. Então, gente, a banana é muito bom para a saúde, além de ser uma fruta gostosa e tem vários benefícios. E misturando com a cenoura, vai ficar muito melhor ainda, vai ser um conjunto para a sua saúde e benefícios. Ajuda a liberação de insulina do pâncreas para controlar o nível de açúcar e mantém a pressão arterial controlada. Então, estou no caminho certo. Inclusive, eu tenho doce. Não doce, não. Eu tenho um salgado que eu fiz de chip de banana, de banana verde. Muito gostoso. Vou deixar o link aqui no card para depois vocês assistirem. É um chip de banana verde natural. Eu tenho um vídeo aqui gravado no meu canal. Ótimo. Então, gente, eu estou tirando aqui, ó, na internet. Outra coisa também que eu tenho o hábito de fazer é eu acordar pela manhã. Eu costumo pegar um copo com água, tomar e depois como a banana também. Às vezes, a gente acorda um pouco assim, cansada. Então, eu acho que isso ajuda para, pelo menos comigo, que funciona. Para dar energia, mais energia ao longo do dia, né? Para ajudar, força, para trabalhar. Trabalho de casa, vocês sabem que requer muita energia. Então, quanto mais banana consumir, melhor. Inclusive, aqui, ó, tem uma fruteira aqui de banana. Então, agora, gente, vamos lá no que interessa. Pega uma foca aí para mim, não, tá? Eu peguei esses dois pratinhos aqui, ó. Ela está colocando a banana e a cenoura. Esse aqui eu vou descascar. Então, você tiver um descascar, que é a hora que você ficar tirando a casca assim, ó, para não desperdiçar. Vemos, a casca já sai fininha, ó. Se você não tem um descascador dele, ó, desse aqui, ó, te falo que é melhor ter. A casca sai bem fininha, sem desperdiçar. Corta em rodelinha. Olha isso. Além da cor linda, fica em rodelinha fininha. 350 ml de água. Gente, eu gosto de explicar bem explicadinho. Falei para vocês dos benefícios da cenoura, da banana. Então, não deixe de fazer esse suco na casa de vocês, porque traz ótimos benefícios para a sua saúde. A gente pode acreditar. Muito fácil de fazer, muito simples, prático e ótimo benefício para a sua saúde. Bora lá. Lembrando, ó, que existem muitas receitas, existem várias receitas de casca de banana. Várias receitinhas que a gente também pode estar fazendo com a casca da banana. Olha só. Então, agora, ó, tenho o liquidificador. Vou colocar primeiro a água. a cenoura. A cenoura. E a banana. Então, agora, só levar para bater, ó. Agora, é só bater e já vai estar prontinho o nosso suco delicioso. Ótimo benefício para a saúde da gente. E já vai estar prontinho. Bom, gente, ó, prontinho. Olha, ficou cremoso. Ó, agora é só colocar aqui no copo. Olha só como ficou bonito, ó. Ficou um suco bonito. Então, espero que você tenha gostado. Olha só que linda que ficou. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Faça na sua casa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Essa receita é muito simples e fácil de fazer. Espero que você tenha gostado. Faça na sua casa, para a sua família. Faça para você que não toma café, toma no seu café da manhã. Pode tomar até três vezes por dia. Depois do almoço, ou à tarde, ó. Hum! Gostoso, ó, natural. Pode estar adoçando também. Quem quiser coar, a gente fica à vontade. Mas se você tiver um bom liquidificador, você pode bater, bem batido, e tomar sem coar. Caso você preferir, você pode estar coando também. Então, ó, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, para fortalecer o meu canal, para que eu possa fazer mais receitinhas novas aqui para vocês, e dicas fantásticas como essa. Tá bom, gente? Um beijo, coração de todos vocês, e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!